A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago aos queridos irmãos um tema muito importante em defesa da fé, em defesa daquilo que nós acreditamos como sendo para nós, embora alguns não querem acreditar, mas para nós a Bíblia ela é verdade absoluta, não existe verdade fora da Bíblia Sagrada. Se alguém pensa o contrário, não vai alterar nada, porque cada um tem o seu direito de pensar e seguir aquilo que deseja, porém a Bíblia ela é a poderosa palavra de Deus. E em breve também estaremos falando sobre a estrutura bíblica, como que a Bíblia chegou até nós, isso na linguagem da teologia que nós estudamos. É claro que tem agora a chamada também a teologia reversa, que foi um acontecimento ou um movimento que surgiu aí na década de 1985 mais ou menos, então nós vamos ver que a ideia é o que? É de trazer uma desconstrução da mensagem bíblica e esse movimento que surgiu então no seminário, o interessante é que o seminário é Seminário de Jesus, mas qual a ideia dessas pessoas ao irem para este seminário? era exatamente ao contrário, era trabalhar exaustivamente para que a verdade bíblica ou os acontecimentos bíblicos fossem tidos como mentirosos, como falsos. E essa reunião foi uma reunião que começou com 30 pessoas e hoje se reúne cerca de 200 pessoas uma vez por ano ou quando necessário para poderem estarem debatendo assuntos para dizer que a Bíblia é mentirosa, dizer que o Evangelho é mentiroso, que Cristo é uma fraude, que Cristo não existiu. E hoje eu quero falar, dar uma leve pincelada sobre o Jesus histórico. O Jesus histórico existiu ou não existiu? Qual é a importância para nós se existiu o Jesus histórico ou não? Se existiu somente o Jesus místico ou somente o Jesus espiritual? Para nós, irmãos, para a nossa fé, nós ficamos como nós temos para nós a Bíblia como a Palavra de Deus. Então, para nós, não importa se no ano de 1985 pessoas se levantaram para tentar tirar isso da igreja, tentar trazer confusão à vida da igreja, isso não interessa, para nós não tem interesse algum. porque quantos homens que já se levantaram contra a Bíblia, contra a Palavra de Deus e simplesmente hoje já não existem mais, já morreram, já estão aí, é na outra vida. Se é que eles acreditam que há outra vida, infelizmente, mas estão aí. Então, não vai fazer diferença se alguém tentar remover este fundamento. Mas eu quero trazer aqui com a Bíblia. A Bíblia, ela não precisa de um livro como um teólogo que seja um teólogo conservador ou um teólogo liberal, como existem muitos por aí, que têm os seus pensamentos, inclusive dizendo que Jesus pode ter sido um miserável qualquer, ou uma pessoa qualquer que teve uma influência. Eu nunca vi miserável, eu nunca vi um pobre qualquer ter influência sobre alguma coisa, mas cada um vive e segue aquilo que acha que deve seguir. Jesus era um homem simples, como vai descrever o profeta Isaías, mas eu quero partir do princípio do que foi escrito pelo profeta Miqués no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim, E tu, Belém, Efrata, posto pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujo origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém foi o lugar de onde saiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um censo na época e exatamente precisou que aqueles que não habitavam em Belém fosse para fazer um licenciamento, como acontece em alguns casos. O profeta Isaías, tá? Eu falei, foi Miqués 5, 2. Anota depois você confere, na sua melhor tradução da Bíblia que você tiver, confere lá também. Inclusive eu estou comprando, deve chegar para mim por esses dias, talvez hoje, estou gravando hoje a 24, pode ser que chegue hoje a Bíblia, a Bíblia desenterrada. Eu estou, eu vou estar lendo essa Bíblia também, na verdade não é a Bíblia, é o livro que fala da Bíblia. Então nós vamos estar, eu vou estar lendo também sobre essa Bíblia desenterrada. Mas aqui Miqués capítulo, então, 5, versículo 2, vai dizer, procure na sua versão que você tem. Isaías 9, versículo 6, vai dizer assim, nós sabemos que Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Isaías é o profeta messiânico, que diz assim, capítulo 9 do seu livro, no versículo 6. Confere aí na sua Bíblia, para ver se tem aí na sua Bíblia. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor fará esta coisa. Então nós vamos ver que o Senhor está dizendo que vai vir um, nós lemos lá, que fala que ele vai nascer em Belém. Então nós vamos ver que Belém é a cidade originária do rei Davi. Então nós vamos ver que agora está falando que de Davi vai nascer um. Esse encarnado, esse verbo encarnado, nós sabemos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer ainda, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o seguinte, aqui está registrado tudo que o Messias irá passar. Tudo que o Messias irá viver está escrito aqui em Isaías 53. Na verdade, começa no final do capítulo 52, no versículo 13 do 52. Mas comumente nós lemos a partir do versículo 1 do 53, que diz assim, Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, não tinha parecer, não tinha aparência. Não quer dizer que Jesus era uma pessoa sem conhecimento. Não quer dizer que Jesus foi uma pessoa que não tinha instrução. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que ele não tinha parecer, ele não tinha aparência. Ele não era, não citando aqui, por exemplo, um famoso jogador de futebol. Quem sabe? Um famoso teólogo. Não, ele não era. Jesus não tinha o seu nome na mídia. Quem fez o trabalho de divulgação do Senhor Jesus foi as pessoas assim que ele veio. Então Jesus não está no top 10 ou no top 1º de ser a pessoa mais conhecida, até porque ele não veio para isso. Talvez por isso que ele não tenha sido aceito como não é hoje por muita gente. Porque como que alguém que diz seu filho de Deus vem humilde? E as pessoas não gostam muito de humildade, gostam muito da exaltação. Mas Jesus não está nem interessado no que eu penso, no que você pensa. O importante é quem ele é. Então Jesus vem trazendo uma mensagem muito forte, muito poderosa. Isaías vai escrever isso, falando que ele vai vir sem aparência e sem formosura. Ele era desprezado, ele foi colocado o mais indigno. Jesus foi chamado filho de Beuzebú. Jesus foi chamado filho do príncipe das trevas. Ele foi maltratado, ele foi humilhado. E não merecia passar por isso. Não merecia passar por esse momento terrível, mas ele passou. Ele passou. E nós vamos voltar a falar nisso quando falarmos sobre o Jesus crucificado. Então nós voltaremos a falar sobre isso. Isso aqui é só uma entrada nos assuntos que nós estaremos abordando no nosso canal a partir desse vídeo aqui. Então Jesus, ele vem de uma forma gloriosa, ele vem de uma forma poderosa, mas não no sentido físico. Jesus vem com uma mensagem, uma mensagem poderosa de transformação. Não é transformação de aparência, não é transformação de rosto, uma transformação externa. Não, Jesus vem com uma mensagem de transformação interior na vida do homem. E essa transformação interior é que vai fazer toda a diferença. Porque a aparência, cada um tem a sua, mas o interior pode estar podre. Tem muita gente podre que está podre e o seu interior está acabado e a aparência está bonita. Mas Jesus é um que não vê somente a aparência, ele vê o interior. E agora, quando eu estou trazendo esse vídeo, o que vai trazer o teu interior agora, o que vai mostrar quem você é é a palavra, queira você acreditar ou não. É a palavra que vai confrontar a tua vida. É a palavra que vai confrontar a realidade. E o Jesus histórico, existiu ou não? Faz diferença? Para mim não faz diferença. Mas pela Bíblia, o Jesus histórico existiu sim. Então, eu acredito na Bíblia. E ainda que para muitos esse Jesus histórico não tenha existido, eu quero que você me fale aí. Quem é, quem é, que até hoje tem um nome como o nome do nosso Senhor Jesus? Quem é que tem um nome como o nome do Senhor Jesus, que pelo nome dele as portas se abrem? O inferno estremece. Tem alguém? Tem um outro religioso? Será que tem um teólogo liberal que o seu nome é poderoso assim? Que é capaz de, por exemplo, se você acredita ou não, expulsar os demônios? Mas, saia em nome do teólogo tal, saia em nome do youtuber tal, existe isso? Não. Mas, pelo nome deste Jesus que nós pregamos, o inferno volta. O inferno recua. O inferno não consegue avançar. Porque, no nome de Jesus, não há um fragmento de poder. Mas, o nome do Senhor Jesus é um nome todo poderoso. Isso aí, queridos. Independente se eu acredito ou não. Se eu acreditar, não quer dizer que Jesus vai ser mais forte porque eu acredito, ou menos poderoso porque eu não acredito. Jesus é absoluto. Em Jesus se concentra onisciência, onipresença e onipotência. Nada foge do poder dele. Capítulo 61 do profeta Isaías diz. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor pode ser hoje para a sua vida. O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, meus amados irmãos, Isaías disse que o menino iria nascer, e o mesmo Isaías agora vai escrever, relatar, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Vamos ver o que diz a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Versículo Lucas 4, a partir do versículo 17, 17. Olha só. Alguém disse aí, alguém disse em uma de suas postagens, defendendo a sua teologia, dizendo que Jesus talvez fosse analfabeto. Jesus analfabeto. Jesus analfabeto. Isso é para descredibilizar mesmo a Bíblia, tirar o crédito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas, capítulo 4, versículo de número 16, diz assim, E chegando a Nazaré, onde fora criado, onde fora criado, não onde nasceu, onde fora criado, não vamos confundir isso, entrou num dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. Era costume do Senhor Jesus ler. Ele leu. Era costume deles lerem o livro no dia do sábado. Então, ali foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Foi dado para quem? Para Jesus, o livro do profeta Isaías. E quando abriu, a leitura do dia, se achou o lugar em que estava escrito assim. Vê se você lembra o que está escrito aqui, em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e impõe a liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta palavra que Jesus leu aqui, é a mesma palavra que 700 anos atrás, Isaías havia escrito no seu livro, no capítulo 61. Alguém pode dizer assim, ah, mas isso foi uma mente brilhante que escreveu. Olha, a mente brilhante consegue acertar. Ah, mas foi uma montagem. Montaram lá que Isaías escreveu lá, e agora montaram aqui. Queridos, queridos, por que tentar descrever daquilo que é tão simples de ser entendido? Por que tentar? Tentar, de repente, dizer assim, não, isso não é verdade. Olha, a palavra de Deus, ela é a verdade. João capítulo 20, versículo... 20, capítulo 20, João 20, 20, 29. João 20, 29. Se você tiver uma Bíblia aí, confira. Tomé é um dos discípulos de Jesus, que deixou para nós palavras maravilhosas, perguntas maravilhosas e respostas maravilhosas do Senhor Jesus. Por que me viste, Tomé Crestes? Bem-aventurado os que não viram no passado, mas creram. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Eu não vi, mas eu creio. Se você não crer, eu não posso fazer nada. Mas eu creio. Eu creio na Bíblia. Eu creio na poderosa palavra do Senhor. João capítulo 17, versículo 20. João 17, 20. Diz assim... Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como eu, Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo o conheça, que tu me enviastes. O mundo precisa conhecer que o Pai enviou o Filho. Enviaste a mim, e que tens amado eles como me tens amado a mim. Então nós precisamos ter essa certeza. Diz ainda, no versículo 25, Pai justo, O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Está vendo só, amados? Há uma expressão bíblica, há uma palavra, há uma narrativa bíblica, e nós não podemos fugir desta palavra. Nós não podemos fugir desta verdade. Eu não sei se você está crendo ou não, que exista um Jesus histórico, mas eu acredito no que a Bíblia fala. Se você não acredita, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Embora a minha oração seja que você possa, ainda que lá no profundo da dúvida da sua mente, você abra um espaço para receber o Senhor Jesus. E acreditar que, de fato, o que a Bíblia está falando é a realidade. Não existe outra realidade. Então, nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela é a nossa regra de fé. A nossa regra de fé e prática. Não existe outra palavra. O nosso querido irmão Paulo, para você que acredita que a palavra de Paulo, que Paulo escreveu, é a verdade? Então, diz aí, olha só, Gálatas capítulo 4, versículo de número 3, e o versículo 4. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de receberem a adoção de filhos. ou seja, Jesus veio. Jesus veio. Paulo está dizendo que Jesus veio. O escrito dele está afirmando, Ele veio. Veio quando? Veio no tempo determinado. Não no tempo do homem, mas no tempo do Senhor. Então, meu querido e minha querida, depois desses relatos que nós trouxemos, aí você pode me dizer assim, pastor, pastor mais, qual é o dado científico, acadêmico, histórico, que o Senhor pode, ou você pode dizer, que, de fato, Jesus veio. Se nós não temos nada que comprove. Então, tá bom. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A Bíblia diz que Jesus veio. E você não acredita porque foi a Bíblia que está dizendo que Ele veio. A Bíblia é a identidade do Senhor Jesus. A Bíblia revela quem é o Senhor Jesus. A Bíblia tem o DNA do Senhor Jesus. Mostra quem Ele é. O que Ele iria fazer. E você não acredita. Tudo bem. Qual é o seu nome? Ah, seu nome é João, Pedro, Maria, Elisa, Ana. É? Então, tá. Se eu chegar para você e disser para você assim, olha, o seu nome, a partir de hoje, não é Pedro. Para mim, você não se chama Pedro, não se chama Elisa, não se chama Ana. O que você vai dizer para mim? Você vai concordar que eu chegue para você e diga para você que esse não é o seu nome? O que você vai fazer comigo? Você vai dizer para mim o seguinte, olha, pastor, olha, Valmir, para mim, tanto faz se você acredita se eu sou Pedro ou se não. Mas eu sou Pedro. Se você quiser acreditar que esse é meu nome, tudo bem. Por quê? Porque para você não vai fazer diferença nenhuma se eu acredito ou não. Então, queridos, para mim não tem diferença se alguém quer distorcer caso não haja um Jesus histórico. Não faz diferença porque a identidade do Senhor Jesus está na Bíblia. e nós voltaremos a falar sobre esses assuntos. Então, o Jesus histórico pode não ser, pode não ter um relato da história ou alguém que esteja especulando encontre. Porque a Bíblia nunca teve esse interesse de levar alguém a crer no Senhor Jesus pela razão. A Bíblia não tem nenhum interesse de levar alguém a crer em Deus pela razão. Porque quem crê em Deus crê pela fé. Somente isso. pela razão você vai estudar medicina, você vai estudar direito, você vai fazer o que você quiser fazer, mas a religião não é pela razão, é pela fé. Pense nisso, tá bom? Então, o Jesus histórico pode não ter existido para você, mas para mim. Eu fico com o que a Bíblia me ensina que o Jesus histórico existiu sim aqui nesse mundo. E nós vamos falar depois sobre a ressurreição, sobre a vida dele também. E agora, o que ele está fazendo e o que fará em breve. Fiquem com Deus. Espero que esse vídeo sirva para você de alguma forma. Nem que seja para você ouvir e ir lá e dar o seu deslike. Dar o seu like não tem problema. Mas, que o Senhor de alguma forma desperte a sua vida. Jesus veio. Queira eu acreditar ou não. Ele veio. E isto é para nós uma verdade absoluta. Perfeito? Até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. 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 prof widzim. Amém. Obrigado.